Música 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 Tô cagado de fome Tô cagado Comi a minha primeira Música 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 Louisa já voltou Somos mais inteligentes É porque você não conhece o menor Não conhece o menor Quem? E porquê? Eu não faço porquê Cheio de quem? Amado Simplificado Traxe jovem de bebê Pra casar baixa da irmã Mãe O tempo está pra conseguir No namorar fala Eu te amo E ela responde Sim Porque quando você circula na boca dela O marido, o meu tio O gosto demora pra sair depois de algumas horas e tal O marido, eu quero foda-e-e-e Benos, Luís, Gustavo, você está assistindo o Jornal da Globo Foi a hora de ver o que eu fiz Foi a hora de ver o que eu fiz Como é que você foi? Entendi as duas mil horas da classe Foi a hora de ver o que eu fiz Foi a hora de ver o que eu fiz Esse é o meu faz News Foi a hora de ver o que você faz É a hora de ver o que eu estou Agora é a hora de ver o que você faz Portanto, você se faz Tudo bright Pois é Pois é Fala-es X yo yo yo,ye H thrive in the hopes of 차 une after all ULAR RAMLEA E muito sex Empolgante 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 Female Town Camila Hora 会 Fogo Come Com Enzdul Smoke Enzdul Che Niauuu! A PCOL revista é na TV Acho que o momento que a gente tem que tomar Pra você não pensar na gente é provista daquilo Querido Pasifilo O parede é feita Pra guerra Pra Violente Cisicismo Pra guerra Violente Cisicismo Pra guerra Violente Cisicismo Violente Cisicismo Violente Cisicismo O que é isso? 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 O que é isso?